Turma, vamos hoje nessa aula falar sobre a Idade Média, né? O mundo medieval, ele nos traz muita herança nos dias de hoje, né? Pra você ter uma ideia, o que é fundamental no mundo medieval que a gente vive hoje é a questão da ideia da explicação dos fenômenos, tendo como ponto de vista a religião, ou seja, é o pensamento onde Deus explica tudo. Ora, é um momento de pandemia, né? Um momento de pandemia é comum, a gente ouve falar sobre o apocalipse, é Deus que está castigando o homem devido ao pecado. Tem até mitos que o povo cria dizendo que foi o carnaval devido às fornicações do homem e a consequência disso foi uma catástrofe mundial, né? Enfim, isso eu me refiro porque o mundo medieval era um mundo que tudo se explicava sob o ponto de vista religioso, né? Outra coisa que a gente observa, muitas vezes a população mais tradicional, eles costumam sempre associar a sua posição social com um fenômeno divino. Por exemplo, sou pobre porque Deus quer que eu seja pobre, ou seja, pobre ao nascer, pobre até morrer. Isso é um fenômeno também que nós herdamos do mundo medieval, que o mundo medieval era dividido por... era uma sociedade estratificada, ou seja, não havia mobilidade social porque o centro do pensamento do homem era Deus, né? Ou seja, filho de novo, já é novo de sangue, já nasceu novo, já nasceu rico, filho de servo, ele vai ser servo até a morte. Então, isso é uma sociedade estamental, né? E outra coisa que é fundamental no mundo medieval é a questão da honra, né? Quando se fala em honra, às vezes a gente lembra aquelas confusões que você muitas vezes tem na escola, né? Que às vezes o moleque lhe xinga de filho de uma égua, né? Nordestino gosta muito de falar filho de uma égua, e a gente, você quer acertar as pontas com ele. Ele chama de corno, você quer acertar as pontas com ele. Ora, é uma questão de você manter sua honra. Isso, essa questão da honra, é uma herança do povo germânico, né? Observe a imagem deste castelo que eu acabei de compartilhar. Isso talvez, aí uma foto de um castelo medieval que existe em algum lugar da Europa, talvez vocês já devam ter visto em filmes, em desenhos, enfim, né? E essa construção é uma construção que remete à ideia de fortaleza. Isso porque, durante o período medieval, havia inúmeras guerras, havia inúmeros conflitos, e ao redor desse castelo, geralmente tinha uma muralha, uma muralha bem grande. E se você observar, no topo, tem um muro pequeno que está separando um castelo do mundo externo, né? Mas, no passado, havia uma muralha bem maior, né? E, entre essas partes aqui, se você observar, isso daqui que eu estou mostrando com a seta, as torres, né? Isso aqui, essas fendas que você observa aqui, isso aqui era cheio de soldados. Isso porque o mundo medieval, ele era um mundo dividido em reinos. Ora, observe isso aqui, observe o mapa, eita, não botei o mapa, não, esqueci. Enfim, o mundo medieval era um mundo dividido em reinos, né? E aí, a mistura dos elementos romanos, o povo, então, civilizado, com os elementos germânicos, o povo, digamos, fora dos padrões civilizacionais dos romanos, é que acabavam dando essa característica guerreira aos povos da Idade Média, né? E aí, os soldados, eles ficavam nessas fendas, observando o que a qualquer momento poderia sofrer invasões. Então, um dos elementos centrais no mundo medieval era uma nobreza. A nobreza era um povo guerreiro, né? O que a mistura de tradições germânicas, esse povo guerreiro com romanos, é que forma o mundo medieval, certo? Bom, então, essa é a nossa introdução da aula. No outro vídeo que eu vou gravar, vamos penetrar mais no assunto, né?